Chuvas e bênçãos recaem sobre os povos. Em grandes nações ou em países subdesenvolvidos, o mesmo Jesus é quem altera todas as coisas. Dr. Soares, me chamo Raikanush Galfayan e sou de Ierevan, Armênia. Tenho assistido ao programa Fala Amigo e tem sido uma bênção para mim. Estes dias, eu estava com fortes dores de cabeça e após a sua oração, eu fui curada graças a Deus. Muito obrigada, Jesus. Deus o abençoe, Dr. Soares. Olá, Dr. Soares. Meu nome é Olga Bram e sou da Guatemala. Eu estou escrevendo para contar as maravilhas que Deus tem feito em minha vida. Há cinco anos, caiu um prato no chão, eu me agachei para pegá-lo, a minha coluna travou e eu passei oito dias na cama. Não conseguia levantar nada pesado porque doía muito. Eu assisto ao seu programa Show da Fé pela Enlace e estava escutando a pregação. Então, o Senhor falou que havia alguém que tinha um disco desviado na coluna e que essa pessoa estava em casa e logo orou por ela. Eu estava assistindo e percebi que essa palavra era minha porque depois da oração eu fui curada. Deus me curou. No dia seguinte, levantei bem cedo e já não doía nada. Eu consegui caminhar e desde então tenho vivido sem dores. Muito obrigada por tudo, doutor Soares. Que Deus Pai abençoe o Senhor hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus. Vemos diariamente os frutos de entender que, através do nome de Jesus, somos abençoados. As pregações que eu assisti ali, aquilo fortaleceu. Creio que se não fosse o programa, através das pregações do missionário, aquela voz que me falava que eu ia morrer de tanta cachaça, se eu não ouvisse a palavra de Deus através do programa, eu creio que teria crescido. Quantas pessoas, no mesmo modo que eu estive, ou até pior, precisam de uma ajuda e a ajuda chega dentro da casa dela através do programa. Eu vi a importância que aquilo teve na minha vida. Então, por que também não ajudar que outras pessoas sejam libertas e salvas através do programa? Alegre-se você também em Deus, porque Ele tem nos levado a mais de 190 nações. E essa é uma tremenda vitória.